Boa tarde, hoje é segunda-feira e nós do Partido dos Trabalhadores estamos aí com vários eventos. O Partido dos Trabalhadores Regionais, juntamente com as ONAs, com todos os presidentes e presidentas ONAs, estão fazendo uma série de eventos que vêm a mobilizar toda a militância para neste momento a gente falar da sociedade, que até agora eles não acharam um crime sequer contra a Lula. E para isso, o PT Regional está fazendo um grande evento nesta quinta-feira e convidando a todos. Vamos ouvir lá, três doutores de direitos, são professores da UNB. Aí está o doutor Eugênio Aragão, doutora Beatriz Vargas e o doutor Marcelo Neves. Vamos falar sobre a questão do processo do Lula, que será julgado dia 24 agora em Porto Alegre, onde também nós estamos mobilizando a nossa militância para ir a Porto Alegre. Eu, por exemplo, vou com tantos outros dirigentes e quero convidar você aqui de Ceilândia, meus dirigentes, meus colegas, meus companheiros, para nós estar quinta-feira em chegar ao Teatro do Sina e nós fazer um grande ato em favor da democracia, em favor da candidatura Lula. Contamos com todos na quinta-feira, 19 horas, no Teatro do Sina. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.